Toda música começa aqui Com esse digo improvisado, a gente veio conferir a festa de reabertura e dois anos da loja Toda Música de Novo Hamburgo com novos ambientes, com espaço novo e cheio de macaco velho de palco Confere! A gente engoliu o salgadinho, conta aí novas metas pra 2008 Olha meu, acho que agora é trabalhar em cima do que a gente montou, né? Essa estrutura tá montada pra vender e vender mais do que já se vendia antes, né? E atender melhor o cliente, acho que isso é o mais importante até agora, é o cliente Não, porque tava uma chinelagem mesmo, eu tava achando uma chinelagem o atendimento Eu não gostava, agora vamos ver se vai melhorar, né? E vem cá, essa galera aí vem só com os pinos cantos ou eles gastam dinheiro aí depois? Não, todos eles são clientes assíduos, assim, eles gastam, compram Cliente frequente, aquele que criou o hábito de passar aqui E esse hábito torna o quê? Eles passam, dá uma olhadinha e acabam levando algo sempre, né? Então isso é importante, desde que eles passam E assim é um meio de retribuir, né? São dois anos de loja, é pouco tempo? É pouco tempo Mas pra quem já tá há nove anos trabalhando com instrumentos musicais Que veio pra Novo Hamburgo Trabalhar como vendedor E hoje ter uma loja de instrumentos musicais Da qual a gente tá cada dia crescendo mais Tendo uma vida maior em números, não só em números financeiros Mas em produtos e também atender mais clientes A gente abrange muita coisa, a gente vende muito tipo de equipamento Não tem uma linha só, são várias linhas, vários equipamentos Pra vários clientes Não vou nem falar bobagem Jorge, quantos anos de música, meu? Olha, eu não vou dizer a idade que eu tenho Mas já passa dos 30 anos de música Então tá certo, e a toda música pra ti Esse novo ambiente aí promete ou não? Olha, eu tenho o orgulho de dizer que Eu fui o maior incentivador do Kleber Quando ele me chamou um dia num cantinho da loja que ele trabalhava antes Me perguntando o que eu achava dele abrir a loja dele E eu incentivei E hoje, além de muito amigo deles todos Eu participei do projeto da implantação da loja deles E acho eles assim, pessoas com carisma muito grande E esse sucesso de hoje se deve a esse comportamento deles Perfeito Tu é arquiteto, na verdade, né? Eu sou arquiteto durante o dia e de noite eu sou músico O que é que um fotógrafo tá olhando o prato de bateria? Vou perguntar pra ele Luiz, além de fotógrafo, músico também? Sim, eu toco bateria já Eu sou da época de 75 Toquei até 1990 E parei porque a área da fotografia Acontece na mesma hora Tipo assim, sexto, sábado, domingo, fim de semana, né? Então eu tive que optar Ou música ou fotografia Aí eu deixei da música pra trabalhar na parte de fotografia Só que hoje Por o fato de eu ter sido músico Eu tenho muito contato com o músico Pra fazer a capa dos cartazes, dos CDs das bandas Eu fotografo muita banda hoje Eu fotografei na minha... Nesse tempo que eu fotografo Eu bati mais de 120 fotos de bandas E várias delas mais de uma, duas, três vezes Então eu fotografei umas 400 vezes banda já Eu tenho um estúdio grande em casa Onde é que eu uso pra fotografar o meu estúdio A banda, né? E participo dos eventos de música Em tudo que é lugar, onde é que tem música, tudo bem Então é uma coisa que eu adoro muito Toco bateria ainda na igreja Em domingos, de noite, das 7 às 8 Ainda toco minhas baterias na igreja São Luís Uma música leve lá Uma balada, uma valsinha, as coisas assim Bem show Então tá certo Usando o feeling da música pra fotografar Grande Luís O cara que é sócio do Kleber O Kleber é sócio dele, não sei Dois anos de loja Isso aí, cara Graças a Deus Estamos aí dois anos Um sonho que a gente realizou, né? Que tá sendo realizado Graças aos clientes Os amigos, né? Que a gente ama, né? Porque todo cliente é amigo, né? Vem aqui brincar, conversar, rir E é por aí Tá certo Esse é o diferencial Toda música começa aqui Um dos maiores acervos de instrumentos musicais E discos de Nova Amor Conta aí Loja Toda Música há dois anos Qual é o diferencial da Toda Música pra ti? Olha, pra mim eu acho que em primeiro lugar É o atendimento do pessoal O valor humano aqui dentro O Kleber e o pessoal são gente finíssima, né? E além de ser uma loja super bacana Gente batalhadora, né? Mas essa foi a primeira coisa que me atraiu na loja Foi o atendimento A amizade deles A maneira carinhosa de atender A amizade deles Esse face é red Like a rose on a thorn bush Like all the colors of a royal flush And he's peeling off those dollar bills Slamming them down One, three Two, three And I can see those fighter planes And I can see those fighter planes Across the mountains with a cheeky sleeve Through the ass of a quiet sin sling You take your staircase to the first floor You turn the key and you unlock the door As a man brings him to a saxophone Through the walls to hear the city groan Outside is America